Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2017. Estamos aqui no nosso MyClub, galera. E as feras chegaram, galera. As feras chegaram, mas antes de mostrar lá, as feras lá, vamos mostrar o nosso time aqui, que chegou ao espírito de equipe 95 e mostrar aqui quem chegou aí após o nosso Ball Open aí, galera. O nosso Ball Open de 150 mil GP, né? Veio aqui, ó, Gudogan. Daqui na zaga aqui veio aqui Sérgio Ramos. Veio o nosso lateral direito aqui, o Pixel. E aqui o lateral esquerdo, Kolarov. E esse foi o que nós conseguimos aí no Ball Open aí de 150 mil, beleza, galera? Agora vamos mostrar lá as feras, galera. Eu confesso pra vocês que eu andei dando uma olhadinha aqui antes, eu não consegui achar o Larson, galera. Não consegui achar o Larson. Eu achei aqui, ó. Vamos ver aqui. Tem essa campanha aqui, Summer Stars Singers, que são... Vamos ver a lista de alvos aqui. 508 jogadores. Eu não sei o que significa essa... Summer aí? Summer? Verão? Sei lá? Estrelas? Não sei não. Então tá aqui as estrelas e os simples legends, né? Do Barcelona. São eles aqui, galera. Olha só aqui a fera. Ronaldinho Gaúcho, galera. Ronaldinho Gaúcho com o overall 90. Tá aqui também Puyol. Aqui, grande zagueiraça aí. O overall 88. Tá aqui o mito dos mitos. O grande rival do overall 88. E aqui, galera, eu vou... Achei aqui também por aqui assim. Vamos ver aqui rapidinho. O vídeo não ficar grande. Tá aqui, Luiz Henrique, galera. Agora, o Larson, galera. Eu coloquei até com ordem alfabética, que é o L, né, galera? Eu não achei o Larson, galera. Eu não achei o Larson, beleza? Então, se eu achar, depois eu trago de novo aí em outro vídeo aí. E vamos para o que interessa. Vamos lá para o nosso desafio online, galera. O nosso desafio online aqui, novamente aqui, que é só um jogo, novamente. Só um jogo. Repetindo aí a campanha da Champions League, né? Tá aqui, qualificado. Vamos ver aqui. Olha lá. Recompensa. As estrelas... Todas as estrelas lá, né? Mais os 5 Legends. Vamos entrar aqui. Tá lá. Jogo único. Olha lá. O jogo único. Vitória final já. E vamos lá para a partida. Achando um adversário aqui, galera. Eu volto com vocês. Opa, pessoal. Achamos aí. O nosso adversário aí é o M4R10 Underline 75. Que D mais louco. E não é brasileiro. Ele é do Chile. Divina del Mar. Chileno aí. Vamos ver o time do chileno aí. Depois de 15 minutos, galera. Uns 15 minutos aqui. Tá muito complicado. Acho o adversário. Cara, que uniforme top aí. Só que você não vai jogar com azul não, meu broto. Você vai jogar com o amarelo. Eu tenho o amarelo também, mas... Vou jogar com o meu azul. Vamos lá ver o time do chileno aí. Do M4. Eu acho que é M4. Caramba. Basile. Tem ali o Giru. Vargas. Fábregas. Tá ali atrás o nome. Não tô vendo. Tá meio complicado pra ler os nomes agora. Toprak. A zaga. José. Na zaga também ali. Daniel Alves. Alex. Na lateral esquerda. Alex Telles. E no goleiro ali o... Schumacher. 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 Sei lá, velho. Então o time dele é bem bom, galera. O time dele é bom. Tem muita gente boa aí. Olha conhecida aí. É o Aquilang. A Aquilang, né? Ali no meio de ligação. Muito bom também. Caramba, mano. O time do chileno aí é bom. Vamos lá pra cima do chileno lá. É o Everton de Vinian Del Mar. Vamos lá pra partida, galera. Vamos só ver o currículo dele aqui rapidinho do M4R10. Tá aí baixo. 2A. Cadê a pontuação dele? 525 pontos, 46 vitórias e 47 derrotas. Tem uma derrota a mais aí do que vitória. Tá meio a meio aí. Tá 50%. E vamos lá pra partida, galera. Beleza, pessoal. Estamos aí no estádio Monumental de Nunes. Ô, rapaz. Eu gosto de jogar aqui, viu? Grazião no Game e Everton de Vinian Del Mar. É, moleque. Vamos lá. Tomara que a conexão esteja boa aí. Já deu um lagzinho ali. O cara não é brasileiro. É chileno. Espero que a conexão esteja beleza aí. Vamos aí pra cima dele. Pra cima do chileno aí, galera. Vamos lá, com o Debelé, Sérgio Ramos, Pixels. Ai, Ramos. É nosso, hein? Como assim, velho? Ele vai estourar? Vai não, olha. Olha a banda pro Ramos, Rodrigues. Ramos, Rodrigues, tá lá dentro. Ramos, Rodrigues, abre o placar, galera. Grazião no Game. 1 a 0 em cima do Everton. Ih, lá vem o de rua. Ai, mano. Massipe tá lá dentro. 1 a 1. Um ataque livre. Que livre. Bora, Neymar. Aí, Neymar. Ah, mano. Eita, bola não passou. Olha o Jiru, velho. De novo lá. O Sérgio Ramos tá abandonando ele. Jiru aí é perigo, mano. Vamos lá. Eita, começou os lag. Começou a Konami aparecer aí. Caramba, mano. Aí, o lag. Olha o lag. Faz certeza que não ia ser lisinho, cara. Contra o chileno aí. Falta o domínio, calma, talento, talvez orientação vocacional. Ah, cara, olha. Liguei o cara aqui, mas o lag não deixa nem eu ligar o cara. Ah, fé, Maria. Debele, bora. Aí, Edenes. Bora, Ramos. Boa. Bora, Neymar. Ah, vem na hora de dar batida. Marês. Perdeu! Errou! Eita, mano. De céu. O lag atrapalhando aqui, cara. Não vou falar mais nada do Konami, não. Deixa eu parar. Kolarov. Bora, Denis. Ganha. Não ganhou. Bola subiu pra Kolarov. Bora, Marês. Capricha, Marês. Bora, Neymar. Ninguém na sobra. Ninguém. Ninguém. Perderam, velho. Perderam, velho. Vão, Debele. Eita, mano. O contra-ataque. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Eita, Kolarov caiu. Olha o Giroud na área. Boa, Sérgio Ramos. Tira. John Terry. Afasta, velho. Que perigo. O Giroud no ataque, velho. Bora, Ramos. Eita, mano. Esse trem aí, eu tenho que consertar isso aí, porque o Ramos sempre fica nas forças. Bora, Ramos. Bate, Ramos. Que defesaça do goleiro. Que pancada, mano. Que defesa do goleiro. O chileno vai deixar rolar. Não, não deixou. Quase 1x0 ali. Deixa eu colocar uma formação aqui. Filho indiana. Vamos lá. Filho indiana. Filho indiana. Filho indiana. Vamos lá. Capricha, colorau. Olha o Ramos. O cabeceiro não foi ruim, mas acabou errando o álbum. Tá vendo o time dele com o Alex. Aí. Bora, Neymar. Ah, mano. Não era o Neymar, não. Bora, Denis. Ganha, Denis. Ganha, Denis. Rames. Boa, Rames. Boa, passou. Opa, parou. Não, 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 não. Olha lá o Neymar, lá o Neymar. Ah, a bola não passou, mano. Pro Neymar. Olha o Giroud de novo, galera. Olha o Giroud. Que que é isso? O Sérgio Ramos tá doidão, mano. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Boa. Ah, não, mano. Que passo foi esse? Boa, Neymar. Boa, Neymar. Suárez. Boa, Neymar. Bora, Neymar. Bora, Neymar. Eita, mano. Quase, mano. Fábregas. Boa. Essa bola aí, rapaz. Foi lá pra frente. Olha o Rames Rodrigues. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Denis. Olha lá na laterola, Kolarov. Kolarov. Perdi bola aí não, Kolarov. Boa. Agora é com o Neymar. Neymar. Nossa, que defesa do goleiro novamente, mano. O Neymar tá jogando muita bola. No gol contra. Caraca, mano. Empolguei aqui, cara. Nossa, velho. Quase, quase, quase. Ia ser lindo, mano. Neymar. Neymar já fugiu de dois. Neymar. Ai, Denis. Olha o Rames. Tá lá dentro. Rames Rodrigues. Rames Rodrigues. O Neymar não sabe como ver. Ia ser no gol contra. É igual o laço de Rames, Rodrigues. Vira que vira pra cima do Everton. Que jogão, galera. Neymar. Denis. Denis também tá jogando bastante, hein, Denis. Peguei você aí no desafio, no último desafio. Olha o Marês. Denis, vem, Denis. Não, meu, Debelê. Eita, mano. O Dogan. Pé de bola aí não, o Dogan. Boa, Denis. Boa, Denis. Neymar. Ah, mano, eu puxei pra cá, velho. Aí o goleiria, o zagueiro ia passar com mais de mil aí. Ixi, mano. Ninguém aqui pra ajudar aqui. Tira o Rames. Massipe. Valeu, goleirinho. Pratinha. O prata da casa, goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Olha lá, cruzamento. Giroud no primeiro pau. Muito grande, cara. O Giroud aí. Muito alto. E vem lá. Vamos colocar aqui. Mista. Vamos lá, mista. Vamos enxergar aí. Vamos enxergar aí. O ruim é que... Que bola sobrar é dele. Olha aí. Tô falando. Mas só chegar abafando. Boa. Lateral é nosso. Ah, não sai. Ah, é nosso. Valeu. Valeu. Valeu, Everton. Valeu, M4R10. O número do telefone teu, é? Pé de bola aí não, John Terry. Dembélé. Godogan. Muito bom. O time tá jogando bacana. Neymar. Vamos, Neymar. Pra cima dele, Neymar. Ah, Mares. Tu fica esperando o quê, Mares? E vai terminar o primeiro tempo. Dois a um em cima do Everton. Graziano. Game. Vamos lá. Vamos lá pro segundo tempo. Acho que eu não vou fazer nenhuma mudança, não. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui, ó. Nada mais, nada menos do que... Oh, Zaque. No ataque aqui, né? Pode colocar aqui o Mares. Mares tá pra baixo, meu irmão. Mas vou deixar assim mesmo. Vamos lá pro segundo tempo, galera. Beleza, galera. Vai rolar a bola aqui do segundo tempo. Dois a um. Bora, Debele. Bora, Debele. Bora, Debele. Bora, Debele. Ah, Mares. Bora, Debele, Mares. Ramos. Que jogada do Debele. Olha só, saiu o primeiro tempo lá, saiu igual uma flecha e o cara não deixou rolar. Ah, eu achei que ele ia deixar, mas não deixou e é 3x1, 3x1, Grazião no game. Vai ver o Giroud. Estamos quase com a mão aí no troféu aí que a... Ixi, olha o leg, mano. Não cai não, Treino. Cai não, tá tão beleza. Boa. Olha o Denis. Belo passe pra Ramiro Rodrigues. Ramiro Rodrigues invadiu a área. Ah, mano, que corte foi esse? Esse corte foi bizonho, Ramiro. Esse corte foi bizonho. John Terry. Meu Deus do céu, que lançamento nas costas do... Tira. Boa, Massipe voou. Massipe voou. Estamos quase com o título aí da campanha Os 5 Lendários. Neymar. Eita. Chegou rasgando por baixo. Olha o Neymar. Olha o cara deu a bola pro Neymar. Ramiro Rodrigues. O Denis. Olha pro Neymar. Ah, mano. O Neymar tava impedido. Ah, o... O Denis que tava impedido, cara. Que bolão do Ramiro Rodrigues ali, hein. Ramiro Rodrigues também tá passeando em campo. O que que foi? O que que há? Ele não vai bater. Chileno. Não confio nesses estrangeiros aí. Estrangeiros são tudo derrubador, mano. A maioria. Tem muito brasileiro também. Não vou falar só dos estrangeiros não, mas... Um passe rasteirinho, beleza. Mas estrangeiro é pior. Vamos aí. Daniel Alves. Eu não tô entendendo ele não, cara. Ele tá deixando rolar o tempo ali. Não bate logo. Ele tá querendo aprontar o quê? Ah, caracas, mano. Bora, Neymar. Olha o Neymar. Ah, Rodrigues. Era no Neymar, cara. O que que tu queria tocando pro Debelé aí com essa bolinha fraquinha? Boa, Kolarov. Neymar. Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Eita, mano. Que pé de ganha desse louco aí, ó. Bora, Kolarov. Eita, mano. Boa, Terry. Kolarov. Marês. Bora, Neymar. Bora, fi. Dennis. E a bola... O jogo agora ficou feio ali no meio campo ali. Boa, Dennis. Olha, Dennis. Ah, mano. Tentei ali pro James Rodrigues. Olha, velho. A bola quase sobra ali de novo. Ganha, Marês. Olha, Marês. Pra Neymar de cobertura. Tá lá dentro. A goleada somenta. Que paulo. Neymar. Neymar. Neymar é o nome dele. Um golaço de cobertura ali. Marês pegou a bola. Um lançamento e o goleiro veio e ficou de graça. É o quarto gol do Graziano Gamer. 4 a 1. Partida que parecia tá aí bem complicada. Agora tá bem tranquila aí. 4 a 1. É o nosso segundo desafio online aqui no PES 17. Boa, Massipe. Voltou pro Massipe. Bora, Neymar. Busca essa bola, Neymar. Boa, Neymar. Boa, Neymar. Boa, Neymar. Com Ramos Rodrigues. Olha a Avenida Brasil. Olha o Denis. Oh, mano. Eu achei que ele ia dominar essa bola, cara. No peito, velho. O Denis. Boa, Debelê. Debelê tá jogando pra caramba também junto com o Denis. Aí passou a bola. Denis. Neymar. Olha o Neymar. Que lindo chapéu, Neymar. É pênalti. Não é? Ele parou. Ele parou. Caramba, mano. Que lance do Neymar, mano. Caramba, isso aí foi pênalti, velho. Olha o carrinho agora. Os caras estão na maldade. Estão perdendo a cabeça. Olha o Neymar. Eita, mano. Quase. Os caras chegam junto do Neymar ali. Que chapéu lindo. Eita, caracas, mano. Lipão ali. Olha lá. Vem o Basile. Vinha. Fou que o Denis tá na cola. Boa, Denis Soares. Boa, 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 boa. Caramba, que jogada do Neymar. Vamos colocar aqui misto de novo. Já tá, né? Vamos colocar individual aqui. Pra galera se movimentar aqui. Tira o Rames. Boa. Rames não. Rolarov. Boa, recuperou de novo. Ih, olha, mano. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Não estraga o espetáculo. Não, chileno. Ele quer dar o gol pro Neymar. Ele quer dar o gol pro Neymar. Olha, velho. Goleiro. Goleiro é melhor do que os linhas dele. Daniel Alves. Denis. Caramba, mano. Aquele chapéu lá. A torcida foi loucura. 4x1 o Graziano Game. 85, tá acabando. Mas pelo menos eu acho que derrubador ele não é, né? Ele tem 2A aí de cortesia. E ele só tá indignado aí porque tá levando 4x1 do Graziano Game. Um salve pra vocês, chileno. Olha o Mares. Foi pra ele mesmo o lançamento, Mares? Goleiro. 5x1. Que ridículo, velho. Olha o que o chileno tá fazendo, mano. Ô, mano. Isso não, meu brado. Faz isso não. Todo início é complicado mesmo, cara. Mas seu time tá bom, velho. Rames Rodrigues. Ô, tem o Fabio. Tem o Giroud. Tem o Daniel Alves, cara. Tem uma galera boa. Bora, Mares. Nós não estamos nem aí pra isso. Olha o Neymar. Ah, caracas, mano. Ele vai tocar pro goleiro de novo. Eu tô nem aí. Pode fazer gol contra ele. Tanto se quiser, mano. Tanto se quiser não, né? Só 3 gols, acaba com a partida. Lá vem, pode ser o sexto. É o sexto! Seis a um. Mais um gol contra. E o chileno perdeu a cabeça. O chileno perdeu a cabeça. Vamos lá. Seis a um. Mais um ele derruba. Aê, terminou. Seis a um. Beleza, ainda bem que ele não terminou. Boa, galera. Seis a um. Vamos lá rodar o nosso empresário, galera. Conseguimos aí. Na moral, hein? Na moral, hein? Olha o Ramey Rodrigues. Olha o primeiro gol do Ramey. Esse gol do Ramey Rodrigues. Então vamos lá pro Balm Open, galera. Vamos lá pro Balm Open. Nossa, eu queria ver o replay daquele chapéu, mano. Foi lindo, cara. Foi lindo. Até isso aí, galera. Vamos ver aí a pontuação da galera. Ninguém subiu. Vamos aí pra 586 pontos. Ele caiu pra 515. Valeu, M4R10. Você apelou no finalzinho ali. Mas tá beleza. 3.200 GP. Ganhamos um olheiro CA. 4 estrelas, né? Eu acho que já dá pra fazer uma combinaçãozinha aí. Tem umas 4 estrelas lá. Vou pegar uma bola dourada aí. Tá aí. Campeão. Campeão Graziano Gamer. E agora vamos lá buscar o nosso prêmio. Tá aí. Os 5 lendários de Barcelona. E vamos... Beleza. Já estamos aqui no menu principal aqui. Tá aqui os 5 lendários. Os 5 legendas. É o rival do Luiz Henrique. O Xavi. O Ronaldinho. E o Puyol. Caramba, mano. Eu tava falando que eu não vi o Larson. Mas não é o Larson, cara. É o Xavi, mano. Vamos procurar ele aqui de novo aqui. Vamos só ver o overall dele aqui rapidinho. Pra o vídeo não ficar longo. Que viagem, mano. Tá aqui. Xavi. Mas eu vi o Larson no trailer, cara. No trailer eu vi o Larson. Tá aí, ó. O overall 85. E vamos lá pro nosso ball open, galera. 4.1% de chance de pegar a bola preta. 26 dourada. 69 bola prata. Vamos lá. Temos direito a mais uma vez. O nosso prêmio aí conquistado em cima do chileno. Vamos lá pro nosso ball open, galera. A música de expectativa. E cliquei. Eu nem esperei, não. E é bola prata. E é bola prata. Fica um PTD. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like se gostou. Compartilha com seus amigos aí nas redes sociais. Porque isso aí ajuda muito na divulgação do canal. E quem for novo, chegou pela primeira vez aí. Se inscreve aí. Tamo junto. Até um próximo desafio online. Até uma próxima campanha. E vem aí o ball open de 100 mil, galera. Dessa campanha. Tamo junto. Valeu. Falou.